Nós temos nos deparado com a questão econômica cada dia com maior preocupação, não apenas em relação às incertezas que o mercado internacional oferece, mas, sobretudo, ao que o nosso país, a economia de nosso país, que engrenou para a instabilidade e crescimento, pode sofrer diante desse cenário incerto e não sabido, especialmente na Europa. E também na Ásia, porque a nossa hoje globalização e o nosso país tão dependente do relacionamento comercial com a Ásia, com a Europa e com a América do Norte, realmente precisa. Então, em todos os momentos, os ministros, especialmente da área econômica, como aconteceu ontem no contato dos prefeitos municipais com a ministra Ideli Salvat, ela alertava muito que a crise se agrava e o governo está muito preocupado com isso. Claro, nós também, parlamentares, que temos a responsabilidade de fazer o equilíbrio na discussão dos temas nacionais, nos preocupamos com isso. Nós temos nos debatido aqui também sobre uma questão que interessa muito aos consumidores brasileiros, que é a questão relacionada à taxa de juros cobrada nos cartões de crédito. Infelizmente, ainda, os juros cobrados pelos cartões de crédito são verdadeiramente exorbitantes. Não consigo entender como um país como o nosso, que conseguiu ontem reduzir de 7,5 pontos percentuais a taxa básica de juros, a famosa Selic, para 7,25 pontos percentuais, a mais baixa dos últimos 14 anos. E uma das mais baixas da história da economia brasileira ainda está e continua convivendo com exageros nos juros cobrados pelos cartões de crédito. Estudos bem recentes da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostraram que os juros do cartão de crédito em nosso país são, em média, de 338% ao ano, que é o percentual mais elevado de todo o planeta. Quase nenhum país desenvolvido ou em desenvolvimento tem taxas tão elevadas quanto as nossas. Esse percentual é 46 vezes superior que o da taxa básica, que caiu ontem novamente em 0,25 ponto percentual por decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso COPOM. Os bancos privados vêm reduzindo gradativamente as taxas cobradas pelos serviços dos cartões de crédito ou débito. Mais recentemente, os bancos oficiais anunciaram reduções dessas mesmas taxas. São atitudes positivas, não há dúvida, mas ainda não resolvem o grave problema. No caso do crédito rotativo, e aí é que está o problema e o grande perigo, aquele sistema muito comum no comércio, que permite, por meio do cartão, o pagamento máximo e mínimo de uma fatura. Os juros são, aí realmente, mais do que extorsivos, são abusivos. 878% ao ano é o que se paga anualmente pela utilização desse serviço, segundo a Associação Proteste. Para tentar ilustrar o tamanho dessa anormalidade, basta uma conta básica de matemática. Se uma blusa comprada por uma consumidora é vendida na loja por R$ 20,00, por exemplo, ela poderá custar até R$ 175,60 se a consumidora usar o limite do cartão rotativo como opção para essa compra. São valores anormais, claro, sem explicação lógica. Os cálculos do Banco Central e da própria Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a NEFAC, são mais conservadores. 11% ao mês é o que se gasta pelo uso desse serviço. Mesmo assim, são valores muito elevados para um país que está com a taxa básica com um crescimento econômico em ritmo bem mais lento. Nenhum consumidor deveria, a propósito, entrar no crédito rotativo porque é muito difícil sair dele. Para mim, esse sistema de pagamento mínimo da fatura funciona como uma espécie de areia movediça ou de um perigoso pântano. Depois de botar o pé ali, se afunda e dele não se sai mais. É um risco sério porque o juro mais pesado se esconde nesse crédito rotativo, principalmente para aqueles que não sabem usar esse sistema de pagamento. É preciso, portanto, que o consumidor conheça as razões desse juro tão elevado. Estaremos sendo mais didáticos se conseguirmos cobranças mais justas e condizentes com a renda da população. Recentemente, apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento para pedir explicações sobre os cartões de crédito e os juros cobrados. A Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso colega Adelcio Amaral, já aprovou meu requerimento e vamos definir em breve a data dessa audiência pública. Precisamos, portanto, de mais explicações dos representantes das empresas, operadoras de cartões de crédito e, claro, também do Banco Central. Infelizmente, o comprador de renda mais baixa não entende essa anomalia. Se nós, senadores, que temos mais acesso a todo tipo de informação, às vezes não conseguimos filtrá-la, o que dirá aquele consumidor menos informado e com menos acesso à educação, de consumo e ao planejamento das suas contas e também à informação na hora de usar o cartão de crédito? O brasileiro, pelo menos a grande maioria, quer pagar a conta em dia e ter a certeza de que suas obrigações financeiras estão sendo cumpridas, sem nome nos cadastros de proteção ao crédito. Obviamente, existem aqueles que são descontrolados, o que é uma minoria, e que fazem mau uso do cartão de crédito, contribuindo para o problema do endividamento. Mas não há dúvidas de que o impacto de juros altos na vida do cidadão comum, que usa esse dinheiro de plástico, representa a queda na renda e também menos reais no bolso ou na respectiva conta bancária, ou seja, menos para poupar ou para fazer girar a própria economia. São, portanto, recursos que, infelizmente, ainda estão sendo corroídos com o pagamento de juros e das dívidas do cartão de crédito ou débito. Senhoras e senhores senadores, verifiquem o nível de endividamento das famílias. Vejam como essa questão se torna ainda mais aguda e preocupante. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, apontou que 41% dos brasileiros têm ou tiveram seus nomes bloqueados para fazer compras a prazo. A maioria dos endividados são das classes C e D. Significa que, além de arcar com juros elevadíssimos, o consumidor precisa ainda lidar com a inadimplência que inevitavelmente bate a porta quando as despesas são maiores que a receita. Por isso, além de reduzir os juros e taxas bancárias e de estimular formas mais adequadas sobre o uso desses meios de pagamentos, é preciso melhorar também a relação entre instituições financeiras e os que necessitam do crédito. Muitos, mesmo cumprindo a cartilha da boa prática financeira, da boa gestão das suas contas pessoais, não conseguem acessar o crédito, ainda que com juros exorbitantes, simplesmente porque uma lista interna de chamados maus pagadores é usado por algumas instituições para não autorizar o financiamento ou aquisição de algum produto financeiro ou mesmo um produto de consumo quando a relação for de uma loja. Sou autora de um projeto, o PL 209, de 2012, em tramitação nesta Casa, que inclui penalidades para quem deixar de eliminar pontualmente dos cadastros ou bancos de dados informações negativas superiores ao prazo de cinco anos. Faço aqui uma defesa do Código de Defesa do Consumidor. É necessário ampliar os direitos de quem compra e multar a instituição que limitar o crédito indevidamente para aqueles que têm condições de arcar com os custos da operação, ainda que no passado, e esse é o problema, tenham tido alguma dificuldade na liquidação das suas dívidas. Mas no momento que eles liquidaram a sua dívida ou fizeram acordo com a instituição financeira, começa da estaca zero e eles têm que limpar a sua ficha definitivamente. Essa é uma questão de justiça e que atende o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, preciso fazer justiça porque este projeto foi inspirado numa correspondência que eu recebi do Estado de Tocantins de um ex-bancário que conhece bem o funcionamento das operações financeiras, que num determinado momento teve essa dificuldade e depois resolvida a questão, pago com uma negociação com o banco, nunca mais teve acesso ou mesmo a informação para justificar porque ele não tinha condições de operar com aquela instituição financeira que em uma determinada época ele fez um acordo para liquidar sua dívida. Ora, as pessoas têm em algum momento alguma dificuldade. Feita o acordo ou a liquidação, não há nenhum motivo lógico nem justo para que ela fique eternamente numa lista negra. E aí vale para bancos públicos e bancos privados. Vale para lojas, para venda do comércio, para o varejo de um modo geral ou para outros prestadores de serviço. O grave é que, em geral, não há nenhuma informação ao consumidor sobre as razões que levam uma instituição a negar o crédito a essa pessoa ou mesmo a pessoa jurídica, porque em muitos casos envolve também pessoas jurídicas. Sou autora desse projeto, portanto, e que tive a felicidade de receber do apoio de um consumidor do Estado de Tocantins, dando a sugestão dessa proposta que apresentei e já foi apreciada. Defendo isso porque sei que muitos bons pagadores que já ficaram com o nome sujo no passado, devido a alguma pendência, não estão conseguindo contrair crédito algum mesmo estando em situação regular perante a lei e em condições financeiras de continuar fazendo operações regular e normalmente. Aliás, o presidente do Banco Central, ministro Alexandre Tombini, esteve recentemente na Comissão de Assuntos Econômicos e tratamos brevemente sobre esse assunto que eu abordei no questionamento a ele. E ele se mostrou também bastante preocupado com essa questão. Lembrando, aliás, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável sim na relação dos clientes com o sistema financeiro. Portanto, precisamos de uma atenção redobrada sobre esse tema e de uma vigilância constante para que tenhamos respostas mais claras sobre um problema que atinge a todos. A mim, senadora, aos senhores senadores, a qualquer cidadão que compra ou precisa de crédito. Somente focados na solução desse problema que o Brasil vai sair da lista dos países mais desiguais do planeta. Aliás, fazer isso é dar um tratamento injusto e desigual a um consumidor. Infelizmente, ainda estamos entre os 12 países mais desiguais, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mesmo com a evolução social e a evolução da renda experimentada pelo nosso país na última década. Quando as eleições municipais terminarem, e temos praticamente duas semanas para que isso ocorra, 17 dias contados a partir de hoje, para isso acontecer no segundo turno em algumas cidades e capitais, as preocupações sobre os rumos da nossa economia devem, claro, aumentar muito mais, porque talvez até lá tenhamos um cenário mais claro do que está acontecendo no mundo tão conturbado, especialmente na velha Europa. Teremos que nos preocupar com o orçamento público e avaliar se as medidas do governo para estimular a indústria, a renda, o consumo e a abertura de vagas no mercado de trabalho vão surtir os efeitos esperados, considerando exatamente esse cenário internacional preocupante. E aí exatamente volta ao tema que foi objeto de análise há pouco pelo senador Ricardo Ferraz, em relação à questão federativa. As medidas que o governo adotou, elas foram positivas para os consumidores, mas elas lesaram as receitas dos estados e municípios, especialmente municípios. Porque quando o governo reduz o IPI, ele reduz a parcela que entra do IPI na composição do Fundo de Participação dos Municípios. E como eu disse, a maior parte dos municípios brasileiros, de até 5 mil habitantes, que é a maioria deles, tem o FPM como a sua principal fonte de receita. Se não puderem cumprir os compromissos assumidos, porque o governo, além de ter reduzido essa receita para os municípios, ainda não faz, não cumpre os chamados restos a pagar, aumentando ainda gravemente as dificuldades financeiras das administrações municipais que estão encerrando os seus mandatos neste dezembro de 2012 e repassando aos sucessores, no caso de novos prefeitos, as responsabilidades pelo acerto de conta. E aí vem mais, lei de responsabilidade fiscal, vem o controle do Ministério Público, vem todas as consequências advindas por não fechamento de contas. E não fechar as contas não é por culpa do gestor municipal do prefeito, é por culpa dessa situação anômala da Federação Brasileira, em que a União pode tudo, os estados mais ou menos e os municípios podem nada, já que a maioria deles dependem dessa receita que é o Fundo de Participação. E é exatamente aí que está o grave problema. Nós precisamos recompor e reexaminar esta matéria. Espero que a semana que vem, quando teremos um novo esforço concentrado, possamos nos debruçar sobre essas matérias tão relevantes e aguardar que o governo federal rapidamente dê uma resposta adequada, como fez lá em 2008, quando o ex-presidente Lula socorreu os municípios, para compensar exatamente a queda na receita provocada pela medida do governo federal na desoneração do IPI. E agora, da mesma forma, se repete a mesma medida e é necessário, portanto, que a presidente Dilma Rousseff faça, tome a mesma decisão de aportar o recurso necessário, estimados em um bilhão e meio de reais, para compartilhar com os municípios, no caso do Fundo de Participação dos Municípios. Caso contrário, será uma situação muito complicada, até porque o gestor municipal, que não estiver absolutamente em dia, corre o risco de ficar com a ficha suja e inelegível nas próximas eleições. E isso é uma injustiça que não se pode cometer. Não podemos nesta Casa. O risco que corre são 3.800 prefeitos municipais que estão nessa difícil situação. Penso que nós precisamos dar mais atenção a toda e qualquer forma de, não só de redução dos custos, mas também de auxiliar neste debate, especialmente envolvendo os direitos, os direitos que as prefeituras municipais, os municípios brasileiros têm nesse aspecto, porque são os chamados primos pobres da Federação. Como senadora municipalista, não vou me cansar de continuar cobrando essas questões do Poder Federal. Até porque a União, a Prima Rica, fica com 60% de tudo que é arrecadado. Os Estados, com em torno de 23%, e os municípios com o que resta disso. Muito obrigada, senhor presidente.